Aqui na DJ temos produtos que super combinam, que dão aquele match, sabe? A mesa Zafira é contemporânea e funcional. Um design autêntico com uma base em forma de Z, com uma travessa inclinada de 40 milímetros. Além do tampo chanfrado, com vidro de 25 milímetros. O vidro é colado e serigrafado, os cantos curvos para maior segurança. Seu espaço é para até 8 pessoas, cabe a família toda. Montada, ela tem 2 metros de largura, 81 centímetros de altura e 1 metro de profundidade. E o acabamento, de alta qualidade, com 8 camadas de pintura UV. Para essa mesa ficar ainda mais bonita, falta o quê? A cadeira Isis, claro, um espetáculo de ergonomia e conforto na sua experiência de mesa. Ela é bordada na parte frontal e traseira. Seu encosto e assento são quase um abraço de tão confortáveis. Ainda são estofados com opções de tecidos atuais e macios. E vem com uma pega fácil com o espaldar. Os pés de madeira maciça são seguros e resistentes. A estrutura dela é reforçada, com peças em MDF de 18 milímetros de espessura. Garantindo ainda mais resistência e estabilidade do produto. Testado em laboratório com mais de 10 mil ciclos. Ela tem 1 metro de altura, 47 centímetros de largura e 64 centímetros de profundidade. É ou não é o par perfeito? A cadeira Isis e a mesa Zafira. É, né? E vai fazer toda a diferença em bem-estar no seu lar doce lar. Agora me diga qual é o produto DJ que você gostaria que nós trouxéssemos pra você. Até mais! Legenda por Sônia Ruberti